Um final de semana de muita violência nas estradas, só nas federais que cortam Goiás, foram registrados 29 acidentes graves. Rosane Ferraz agora participa ao vivo conosco. Boa tarde, trazendo mais informações. Boa tarde, Luciana. Então, final de semana com muitos acidentes graves nas rodovias federais que cortam Goiás. Nesses 29 acidentes, como você disse, pelo menos 37 pessoas ficaram feridas, 4 pessoas morreram. Os policiais rodoviários federais registraram quase 1.600 infrações de trânsito. Chama muito a atenção porque 150 motoristas ou passageiros não usavam cinto de segurança. 14 foram autuados porque dirigiam em uma rodovia federal falando ao celular. E 132 motoristas, gente, estavam aí cometendo excesso de velocidade e também fazendo ultrapassagens proibidas ou indevidas. Está explicado, então, o grande número de acidentes com mortes.